Razor? Hider? Laser? Você quis dizer... RazorCast! Sejam muito bem-vindos! Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, e o jogo da minha vida ensina o que é amizade, coragem e farofa. Essa última dica é realmente curiosa. Galera, meu nome é Matheus, Matheus de verdade, e o jogo da minha vida ensina mitologia, destruição e tem bichinhos fofos. Salve, galera! Eu sou o Pedrão, Pedro Henrique Pedrão, e o jogo da minha vida se resume a... Don't worry, be happy! Link, start! Isso aí, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje, nós vamos bater o martelo sobre um assunto que toca no coração de todo mundo, né? Qual o maior jogo da sua vida? Você tem essa resposta na ponta da língua, Matheus, ou você parou pra pensar só depois que a gente liberou a pauta do podcast? Ora, na realidade, é um jogo que marcou muito mais de uma fase da minha vida. Então, assim, até hoje eu tenho boas lembranças, eu sinto saudade. Então, com certeza, quando a pessoa fala qual é o jogo que marcou a sua vida, não tenho dúvida sobre a minha escolha. Jamais tá sempre vívido na minha memória, na minha lembrança, como um jogo épico. E você, Pedrão, eu lembro que antes da gente começar a gravar o podcast, logo ali nos minutos que antecederam a gravação, você já tava... Puts, velho, o que eu vou colocar? Qual é o jogo? Não sei, tem tanto jogo. E aí, você chegou a uma decisão? Cara, eu cheguei a uma decisão, foi muito difícil, mas eu acredito que esse jogo represente muito sobre a minha vida de gamer, tudo que ela representa, na verdade. E já vamos começar esse episódio falando que vai ter uma pergunta. Então, você já fica atento aí no episódio, não vou falar em que momento que vai acontecer essa pergunta, mas vai ter prêmio pra quem ouve a gente também. E vai ser segundo a sugestão aqui que o Pedrão vai trazer. É legal a gente fazer uma organização de informações, depois eu deixo a pergunta contigo, beleza? Então, quem acertar o meu terceiro jogo, o seu primeiro jogo e o quarto jogo favorito do Matheus, ou seja, é terceiro do Pedrão, primeiro do Garden e quarto do Matheus. O cara tem que colocar na resposta esses três jogos, nessa ordem que eu disse, mais a resposta da tua pergunta. O primeiro acertar isso, ganha o que você quiser aí. O que eu quiser? É, a escolha é tua. O que eu quiser? É. Bom, eu vou garantir então aí pra esse Felizardo um apoio de pulso incrível, com aquela tecnologia da Razer que você sabe que pode confiar, garantir a sua performance, garantir o melhor clique, garantir a melhor arrastada do mouse, garantir tudo pra que você não erre o straight, pra que você não erre a bala, que você vai dar pra derrubar aquele otário que tá do outro lado do time. Boa, boa. Beleza? Vamos explicar então como é que vai ser essa dinâmica do episódio. Cada um vai falar quatro jogos que marcaram a sua vida, mas o maior jogo da vida de cada um vai ser guardado pro final. Esse último você pode só dar uma dica do que que é, e aí a gente vai ter que adivinhar. Que foi a dica que a gente deu no começo, né? Pelo menos a minha introdução, quem escutou aquilo sabe o jogo que eu tô falando. Eu não sei não, eu escutei, mas eu não sei, na verdade. É porque você não era um jogador de PC na época. É verdade. Já dei outra dica. É verdade. Aí ó, aí ó, quem tá ligado, tá ligado. O Matheus, como não está, tá ali, infelizmente, apenas pensando no que que pode ser, né? Vamos lá, todo mundo entendeu então, né? Pedrão, você começa. Tá. Quatro jogos que marcaram a sua vida, e deixa a dica do primeirão. Tá, beleza. A dica do primeirão, na verdade do quintão, né? Que é o mais importante, é Don't Worry, Be Happy, e ele foi feito para a plataforma PC. Então vamos lá. O primeiro jogo que marcou demais a minha vida foi o Sunset Riders, pra Super NES. Era um jogo de plataforma, onde você jogava com quatro cowboys, né? O Billy, eu não lembro o nome de todos, mas eu lembro o principal, que é o Cormano, que era um cara da... Ele tinha uma espingarda e usava rosa. Naquela época, quem usava rosa era bicha, né? O mundo era politicamente incorreto, né? Então, mesmo assim, o Cormano era um cara viril, né? Era um cara viril. Ele tinha uma barbona, usava o manto rosa, mas dane-se. Mas, basicamente, os personagens eram o Cormano, o Bob e o Billy, e o último era o Steve. Dois usavam pistolas e dois usavam espingarda. É legal que são nomes que não são nem um pouco genéricos, né? Quer dizer, Bob, Billy, Steve... Tirando o Cormano, que era sensacional. Você sabia exatamente quem era. O negócio do Cormano, eu me lembro, cara, porque todo mundo zoava o Cormano. Quando aparecia ali, de rosa, quando ele puxava a espingarda que dava o tiro em ângulo... Em ângulo. Mano, todo mundo falava aí, eu quero ser esse cara do rosa aí, tá ligado? Me deixa aí, por favor. O Cormano era o meu personagem favorito, e o Sunset Riders me marcou tanto, porque ele foi o primeiro jogo que eu zerei no Super NES. E eu zerei ele no Easy, obviamente, porque no normal já era impossível a última fase, porque as balas ficavam super rápidas, no Very Hard, pior ainda, né? No Hard e Very Hard. Mas, basicamente, quando você zerava no Easy, aparecia uma frase assim, tente na próxima dificuldade para ver o final. Nossa, velho! Absurdo, cara. Escolástico. Oh, não era esse jogo que ele era reduzido no SNES? Pode ser. Não sei dessa informação. Eu me lembro de ouvir essa história de que ele tinha menos fases no Super Nintendo. Tinha uma parada assim. E se isso for verdade, talvez você explique porque foi o primeiro que vocês zerou, porque ele era curtinho, né? É, ele era curto. Não, mas era, assim, era curto, mas era difícil. Tinha umas quatro fases? Não, eu acho que tinha umas oito. Então, o Sunset Riders é o primeiro jogo que marcou muito a minha vida e a minha infância. Tá, meu segundo jogo favorito. Resident Evil. Cara, Resident Evil... O primeiro? Não, o dois. O dois... O Resident Evil 2. Era meados ali do ano 2000, mais ou menos, eu acho. É, novinho. E eu sempre andava com os caras mais velhos, né? E na época eu tinha um Playstation 1. Aí o que eu fazia? Os caras que eram mais velhos e não tinham Playstation 1, eles faziam o quê? Juntava todo mundo em casa e a gente ficava jogando Resident Evil à noite, saca? Então ficava, assim, uns oito, nove moleques todo mundo jogando Resident Evil 2 e os mais velhos jogavam, saca? E a gente ficava vendo. Pera, então você tinha um videogame e as pessoas jogavam no teu videogame, mas você não jogava, era isso? Não, não, eu só olhava. Porque eu era... Eu era pirralha ainda, saca? E os caras não deixavam eu jogar. Mas era legal... Ninguém deixava ele jogar no videogame dele, mano. É, mano. Era um bagulho louco. Mas era legal. Aí eu... Posteriormente eu fiz isso com a geração que veio, saca? Eu era o mais velho... Até hoje. Eu ia jogar no videogame dos outros e não deixava ele jogar. É um aprendizado, né? Constrói a moral do ser humano ser removido do seu próprio videogame. Exatamente. É isso aí. Não é, Matheus? Você não fazia isso? Olha... Na realidade isso não era muito comum de acontecer. O que acontecia era que eu queria jogar muito no videogame e não me deixavam. Eu ficava triste. Pelo menos meu primo não deixava. Até que um dia eu tive meu próprio videogame pra poder proibir o meu primo de jogar. Como forma de vingança, retaliação por todo o tempo que eu não joguei. Caraca, aí você proibiu o seu primo de jogar. Ele era mais velho que você? Sim, sim. Então, por exemplo, eu não joguei Super Nintendo basicamente porque ele tinha e eu não podia jogar. Aí, até que um dia eu ganhei o Nintendo 64 e pulei o Super Nintendo. Nunca joguei nada de Super Nintendo sem ser em um emulador. Console de bosta, né? Aquele console do seu primo. Caramba, mas seu primo é vacilão demais, cara. Mas se dependesse do meu primo também ele não jogava nada de Nintendo 64. Então foi uma... Foi uma troca-justa. Claro. Tá vendo aí, ó. A proibição dos videogames sempre construindo as melhores histórias, né? Tá certo. Tá certo. Mas vai, continua. E aí Resident Evil 2 você via a galera jogar? Exatamente. Eu via a galera jogar vi o final, tudo certinho. Resident Evil de uma certa forma marcou muito na minha vida de gamer. Eu joguei todos até o 5. Conheço bastante da história. Sei dos personagens principais. Inclusive, um dos primeiros jogos platinados no meu 360 foi o Resident Evil 5 que eu platinei inclusive com o meu primo Ivan. Um salve, Ivan. E é isso, cara. Resident Evil muito, muito, muito foda. Resident Evil. E na sequência foram dois jogos. Dois jogos. Terceiro jogo. Playstation 1. Breath of the Fire 4. Nossa! Eu lembro desse. Inclusive, durante um tempão eu usava o nome do protagonista que é o Ryu. Cara, eu acho excelente esse jogo. Foi um dos jogos que eu... Foi um dos primeiros RPGs que eu zerei no Playstation 1. Cara, tem muitas boas lembranças sobre Breath of the Fire 4. Sobre, cara, a campanha de você pegar todos os cristais em todos os dragões. Era, cara, era surreal. Era um jogo irado. Ele apresentava todo um sistema de batalha diferenciado que você podia misturar as skills. Então, eu lembro... Pô, você tinha o gato e a... Eu acho que é a Lily. São esses dois personagens. Uma personagem tinha o elemento de vento e o outro elemento de terra. Então, você juntava as skills dele e dava uma skill nova. Era muito, muito legal. Era estilo... Chrono Trigger, né? Era estilo Chrono Trigger. Exatamente. Inclusive, deve ter um pezinho ali de referência. Eu ia colocar Chrono Trigger, mas eu zerei ele muito, muito velho e eu não lembro direito a história. Então, puta, cara. Eu me lembro do Breath of the Fire 4 porque eu cheguei a pegar ele pro PS3. Não zerei, né? Obviamente, você vai comprando, o jogo vai lotando e acabou que eu fui pro PS4. Não zerei. Mas eu me lembro que o vilão principal, ele falava inglês clássico. Isso mesmo. Então, ele ia falar, sei lá, you are, era the art. E tem um T no final que só vê no inglês clássico mesmo. Muito louco. E não é o tipo de coisa que você via muito antigamente, né? O Ryu era um protagonista calado também, não era? Era. Era que, na verdade, simbolizava você, né? O Ryu era igualzinho o Cloud do GTA 3. É Nina, na verdade, não é Lily. Nina. Era muito bom esse jogo e eu queria ver o nome do protagonista, do vilão. Eu esqueci o nome dele. Qual era o nome do vilão, Matheus? O nome do vilão era... Fala o nome do vilão, Matheus. Esse era o nome. Oi? Esse era o nome. Esse era o nome. O vilão dele era... Esse mesmo. Viu? Aí, sabe? Belíssimo nome, inclusive. É um vilão, assim, que trouxe uma referência em tirania, vilanismo, distopia, destruição. Exatamente. O mais legal é... Imagina, né? Ele sendo chamado pelas pessoas... Oi? Fou Lu. Fou o quê? Fou Lu. Fou Lu? É. F-O-U-L-U. O nome do Matheus era melhor, hein? Com todo respeito, cara. Fou Lu. O nome do vilão e era muito, muito foda. Galera, só avisando aqui que quando o Pedrão perguntou ao Garden qual prêmio ele queria dar pra galera, assim, na minha cabeça tava pensando num setup completo e tudo mais. Huntsman. Mas já que o Garden escolheu o apoio de pulso, não que não seja tão legal quanto, mas assim, setup também é um setup. Mas beleza, ele escolheu isso, fica por isso mesmo. Já sei que eu nunca vou pedir pro Matheus escolher um prêmio. Pois é, né? Pois é, né? Pois é. Você vê ali que o Matheus, ele tá focado realmente em agradar o público ao máximo, então eu imagino que o pessoal de casa vai gostar da presença dele e vai requisitar mais vezes. Da próxima vez a gente deixa você escolher o prêmio, tá bom? Perfeito, galera. Não, não deixa não, tá louco? É o Pedrão que manda, você viu que eu tentei. Continua ouvindo aí, porque já sabe, quando for a minha vez. O dia que for a vez do Matheus, meu amigo. Vai ser Black Friday, tá ligado? Vai ser distribuição de brinde aqui. Então, Pedrão, Breath of Fire 4 e na sequência... E o quarto jogo, Metal Gear. Primeirão? Exatamente, Metal Gear Solid. Não o primeirão, né? O primeirão do Playstation 1. Isso, o primeirão do Playstation 1. Cara, eu tenho uma relação muito... Uma relação de carinho com o Kojima. Eu acho que ele é um dos melhores roteiristas que a indústria de games já viu. Metal Gear Solid 1, eu também zerei com o meu primo e na época eu não tinha memory card, cara. Quê? É, exatamente. Eu chegava até um ponto do jogo, sei lá, eu começava a jogar às 6 horas da tarde e até às 11 da noite tinha que dormir. Minha mãe me mandava dormir. Vai, Pedro, vai dormir. Eu deixava o videogame ligado a noite inteira pra jogar no outro dia pra não perder todo o progresso que eu tive. Teve um dia, teve uma run que a gente fez, eu e o meu primo, quando eu morava em Ribeirão Preto, ele foi pra lá, a gente começou a jogar Metal Gear, a gente zerou o primeiro CD em 12 horas, aí eu dormi e ele zerou o restante do jogo. Foi meio que 24 horas jogando Metal Gear. É um jogo, cara, que tem muitas histórias, eu gosto demais, eu acho o enredo fudido, eu ainda vou fazer uma tatuagem relacionada ao Kojima, porque agora tem Death Stranding, que provavelmente vai ser um jogo animal e eu tô muito ansioso pra jogar ele. Então, cara, Metal Gear vai como meu jogo 4, quarto favorito. Metal Gear Solid era um jogo que eu queria jogar no Playstation 1, cheguei a pegar, mas infelizmente era uma época que eu era muito ruim em videogame, então se tu acha que eu sou ruim hoje, você deveria ver antigamente. Era complicado, tentei fazer as missões lá do... Como é que chama? Qual? VR Missions. VR Missions. As missõezinhas pra poder treinar não adiantou, não conseguia passar das missões de treino e graças a Deus eu revisitei a franquia mais pra frente, depois de velho e eu consegui finalizar, né? O 1 eu não joguei até hoje, até o fim. O 1 você fala do que, de Ness? O Metal Gear Solid. Ah, o Solid, nossa, muito bom. E ele tá remasterizado agora, né, cara? Muito legal. É, tem o remaster lá do GameCube que foi também. Na versão Legacy Collection do Playstation 3, a versão que tem é a do PS1, não é a do GameCube, infelizmente. Mas eu joguei o 2, o 3, o 4 e os 2, 5. Então, tô tranquilo com relação ao Metal Gear. O Matheus foi um cara que não jogou Metal Gear, né? Não, eu não joguei Metal Gear, acho que não era o meu tipo de jogo na época, que eu era muito criança, não sei, parecia que não encaixava pra mim. Eu via meu tio jogando, ele era muito fã, mas eu mesmo nunca criei muito interesse não pro Metal Gear, sendo bem sincero. Devia jogar, que vale a pena. É, deveria jogar, é realmente um jogão. Impacta deveras as pessoas que jogam. Eu vou dar uma chance. Faça isso, faça isso. Teve algum jogo ali do Pedrão que ele falou que te marcou demais? O pior é que não, porque o Pedrão começou citando um jogo de Super Nintendo, como eu falei, foi uma fase que eu não peguei. Piração, meu primo, agradeço muito, Vinícius, muito obrigado por não me deixar jogar. O Breath of the Wild eu cheguei a ver no Game Boy. Não, Breath of Fire. Breath of Fire, Breath of Fire. Você viu o Breath of the Wild no Game Boy e você estava à frente do seu tempo, Matheus. Na época, o pessoal já conseguia fazer essa tipo de adaptação. A galera do Bomba Pet, né? Entendi. O Zeldinha rodava a milhão lá. Mas assim, eu cheguei a ver se... Ah não, eu estou confundindo com o Fire Emblem, que era outro RPG. Isso aí, o Matheus, ele conseguiu... Mas é, os bonecos são todos iguais. O Fire Emblem, o cara tem o cabelinho igual do Ryu, do Breath of Fire. É quase a mesma coisa. Então assim, para mim, esses RPGs japoneses são muito complexos. Talvez eu não seja o público-alvo. O único RPG japonês para mim é Pokémon. Que inclusive faltou o jogo. Se retira daqui, por favor, então, Matheus. Eu joguei muito Pokémon, cara. Era um jogo que estaria ali entre os meus top 5. Eu fiquei pensando em citar Pokémon e eu joguei mais de uma geração. Eu estava até comentando mais cedo hoje. Mas assim, qual que eu escolheria? É muito difícil. Prefiro não falar nenhum porque eles são que nem filhos para mim. Amo todos por igual. Inclusive, o novo Pokémon aí, o Sword, que eu estou jogando já. Sword and Shield, né? Eu estou gostando muito dele, por mais que o pessoal esteja falando mal. Talvez eu ainda não tenha chegado na parte que ele fica ruim. Não sei, mas só de ver um Gaira dos Dynamax que ele fica gigantesco destruindo todo um estádio, eu achei isso fabuloso, sinceramente. O Pokémon também foi um jogo que me marcou. Acho que a franquia no geral acaba marcando todo mundo de uma forma ou de outra por anime, etc. Foi meu jogo de transporte público por muito tempo. Emulador de GBA estralando. Não, quando eu precisava voltar da faculdade, do trabalho, era no emulador de Game Boy, ficava ali jogando Pokémon. No celular? No celular, claro. Às vezes uma hora, uma hora e meia de trajeto, você acaba achando coisa para fazer. Você não vai ler um livro se você tem a possibilidade de jogar Pokémon. E aí eu comprei um celular, larguei os livros e comecei a jogar Pokémon para caramba. e também me marcou. Mas é aquilo, né, cara? A gente precisa dos seus quatro jogos favoritos e da dica do quinto jogo, Matheus. Perfeito. Bom, eu fiquei muito na dúvida de qual começar. Eu pensei assim, ah, vou pela época que eu joguei. E o quinto, não posso falar de qual época é, ela e não tem relação com isso. Não se mexe tanto. Como eu comecei no Nintendo 64 a jogar, eu pensei a primeiro momento no 007, no GoldenEye. Porque assim, na época, eu lembro de que a gente se reunia, eu, meus primos, meu tio, meu pai, todo mundo. E o Nintendo 64 é perfeito para você jogar com muita gente, o famoso 64. Porque ele aceita quatro controles, a gente alugava não só a fita, como mais controles. Jogava com quatro pessoas, split screen, maravilhoso. Coisa que eu sinto falta hoje em dia, sabe, de você poder se reunir. E o único console que permite isso hoje em dia com essa facilidade de quatro controles e tal, é o Nintendo Switch na atual geração. PS4, tem algum jogo ou outro que aceita esse split screen assim, mas... Então, acaba variando mais de jogo. A questão de você colocar os quatro controles é mais tranquilo, mas a maior parte dos jogos não tem mesmo um cooperativo ali ou um competitivo local. Aí é complicado. Sim, sim. Porque antigamente a dificuldade era técnica. No Playstation 1 você precisava daquele... um negócio estranho... Multipad. Multipad. Pra você colocar quatro controles. Era... Parecia um boomerang, era um Vzinho assim. Isso, isso mesmo. Do Play 1. Eu tive isso aí. nos consoles da Nintendo sempre foi uma coisa que vinha de fábrica, entendeu? Então, você tinha maior facilidade pra isso. Eu acho que o 007 marcou não só por isso, mas também porque eu comecei a criar interesse no James Bond no geral. Eu comecei a assistir os filmes do James Bond, queria jogar todos os jogos. Eu lembro que eu ganhei o Playstation 1 e eu fui comprar o jogo do James Bond porque eu pensei assim, vai ser tão bom quanto. E nunca era. To Mortal Kombat, né? Eu lembro desse jogo. Eu lembro de andar de carro com... Não lembro se era um Porsche que ele tinha que achava maravilhoso. Não, uma BMW de Playstation 1, mas tudo isso pelo interesse inicial que eu criei depois de jogar o GoldenEye e era perfeito. E nessa época ninguém tinha frescura, né? Porque você jogava um split screen numa TV de, sei lá, 19 polegadas, 20 polegadas que era onde, sei lá, a média brasileira tinha. Resolução. A resolução horrível, mas, cara, todo mundo se divertia, era do caralho. Eu lembro que eu tinha acho que uma Philco, alguma coisa assim, era uma TV antiga pra caramba, tinha uma que você apertava e saia o controle de dentro dela, ela armazenava o controle dentro da TV, era maravilhoso. Como é que é? É sério. É verdade. Você pressionava o controle, uma parte da TV, o controle saia de dentro dela. Nossa. E era nessa TV que eu fazia meu gameplay ali, 144 FPS, ou hertz. Avançadíssimo. O segundo jogo, também do Nintendo 64, é o Mario Kart, mas na realidade eu acho que o Mario Kart é uma coisa que engloba todas as gerações do Mario Kart, porque até o de Super Nintendo eu cheguei a jogar em emulador, eu joguei... Não graças a seu primo Vinícius, diga-se que passagem, né? Muito obrigado, Vinícius, mais uma vez. Eu cheguei a jogar o de Game Boy, se não me engano, de Nintendo 64, o de DS, e agora o de Switch, que eu tô jogando também. Então, assim, é uma coisa também de você reunir os amigos, de você jogar com muita gente. A minha mãe gosta de jogar Mario Kart, e eu acho que é um jogo maravilhoso. Ele é lindo. O Rainbow Road é a coisa mais bonita que existe nos jogos, aquela trilha sonora, aquele visual. E aquela pista sem guarda-rei lá, com a coroa? É, maravilhosa, né? Nossa. Você fica caindo o tempo todo. Você sai voando o tempo todo. Mas, tipo assim, você tá voando, tá correndo de kart num arco-íris. Tem como ser melhor que isso? Não tem como. Se tivesse guarda-rei, eu talvez fosse um pouco melhor, sabe? Só um pouquinho. Esse é o sonho de todo mundo, porque você é meio que o Paul Walker no paraíso, entendeu? Você tá no céu, em cima de um arco-íris, correndo que nem um animal, e jogando casco de tartaruga no seu amigo. O Mario Kart só é tão bom por causa do Rainbow Road, tenho certeza disso. Sim, falo com absoluta precisão. Esse Mario Kart foi um jogo que eu joguei bastante também no Super NES. No Nintendo 64, nem tanto, porque eu migrei, né, do NES, eu fui pra Sony e depois Microsoft e tudo mais, mas, pô, o Mario Kart era animal, cara. Mario Kart no Super Nintendo também. Tenho grandes memórias, foi o primeiro jogo que eu ganhei. Meu primeiro videogame foi um Super Nintendo e veio com o Mario Kart e era espetacular, cara. Muito pequeno também, né, então não era exatamente a experiência mais técnica que eu tive na minha vida, mas me gerou muita alegria, dividia com a minha irmã, cada um jogava um pouco, foi incrível. Então eu sei como é que você se sente. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tem Mario Kart pro celular, eu não sei o nome dele, mas ele é igualzinho ao Mario Kart o último que saiu pra Switch. Será que tem cross-platform? Não tem, não tem, não tem, o Mario Kart Tour. Não tem, ele é meio que um jeito da Nintendo fazer você comprar as moedinhas lá pra jogar tantas partidas por dia, pra ter dash, alguma coisa assim. Eu mesmo não tive paciência. Como eu tenho o do Switch, eu acho mais legal assim, de jogar e tal, porque esse lance de você jogar com o celular em pé, eu acho bem estranho esse conceito. É, eu também acho estranho. Então, sei lá, eu vi o pessoal falando ah, tem que liberar tal coisa, tem que jogar tantas partidas, eu já nem dei a chance pra esse Mario Kart. Esse Mario Kart aí é o filho indigno de toda a série Mario Kart. Se possível, ele teria sido abortado. Mandar um salve, inclusive, pro nosso amigo, Thiago Urbano, que joga esse Mario Kart, né, que deveria ser abortado. Talvez o único ser humano da Razer que joga esse Mario Kart. O Oliver também joga. Meu Deus do céu. É a duplinha do estoque. Pelo amor de Deus, gente, com tantos jogos aí no mundo, esse Mario Kart é o jogo mais indigno que existe. Com tanto Mario Kart no mundo, né, podia escolher qualquer outro. Tem 35 Mario Karts em 37 plataformas diferentes, mas não, tem que jogar o de celular. Brincadeira. Você vai do céu ao inferno. Não, brincadeira não é tão ruim assim, não. Só é chatinho, toda essa mecânica aí de ah, log todo dia, essa mecânica de jogo mobile no geral, né. Pro Mario Kart, sabe, eu fico até triste ver uma coisa dessa. Um jogo que me trouxe tanta felicidade e trazendo tanta amargura. Vai lá, vai, Matheus. É eu, Mario. Terceiro jogo. Terceiro jogo é um jogo que com certeza muita gente jogou, se não todos aí que estão ouvindo. Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! de Playstation 1. Nossa, Forbidden Memories. Forbidden Memories, o famoso joguinho do Yu-Gi-Oh! de Playstation 1 que rouba pra você perder, mas que tem muita história. Os personagens do Yu-Gi-Oh! tem nomes diferentes, até tem outro nome que não me vem... Teana? Teana, Teana. É porque é meio que a versão egípcia dela, né? A versão dela dos tempos antigos. Você jogou até que parte esse jogo? Não, eu joguei esse jogo todinho. Eu lembro... Então tu lembra, tem... Basicamente é o passado com as mesmas pessoas, os antepassados do pessoal atual. Sim, sim. Tanto que o Seto Caiba ele tá com aquela roupa toda de meio que um paraó. É porque também eu era uma criança, né? Era muito complicado pro Matheus de, sei lá, oito anos de idade entender o que tava rolando ali. Entender a trama, né? É. Em inglês, sabe? Assim, o que eu sabia é que a cartinha fazia tal coisa. Eu achava fascinante porque eu lembro que na época eu tinha ganhado o deck do Caiba e se você digitasse tinha um lance de você comprar as cartas, né? E se você pegasse o código da carta original e digitasse lá, aparecia pra você comprar também no jogo aquela carta. Caraca, sério? Verdade! Mas você tinha que ter 11 bilhão de estrelas. tudo custava uma infinidade. E aí se você não tivesse um Game Chart você nunca compraria uma carta daquela. Ou melhor, você nunca compraria carta nenhuma porque sempre era tudo muito caro. Você tinha que ficar jogando, 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 jogando. Eu lembro que nesse jogo eu fiquei procurando detonado porque tinham algumas cartas muito específicas que eram razoavelmente baratas e elas eram boas. Então, assim, umas duas ou três eu consegui comprar aqui e ali. Aí depois eu alcancei Game Shark. Sendo bem sincero, eu nunca usei Game Shark não. Assim, eu citei porque eu sei que ele existia. O pessoal usava bastante no Yu-Gi-Oh! porque tinha uma infinidade de cartas pra você pegar com ele. Mas eu mesmo nunca usei, entendeu? Eu sempre joguei na honestidade por mais que o jogo estivesse roubando contra mim em vez de roubar ao meu favor. Foi meio triste isso, mas tudo bem. eu lembro que aqueles elementais que tem, chega uma hora que tem uns anciões elementais. Cara, eu fui a única pessoa que eu joguei. Você vai pro templo da areia, o templo de não sei o que, depois o templo de não sei o que, eu lembro disso. Nossa, isso era um absurdo. Eu joguei mais velho, mas, assim, eu jogava com a velocidade em 200% porque tinha muita fala em determinados momentos. Eu gostava de, realmente, tentar destruir o adversário usando toda a fúria do meu deck. E o coração das cartas sempre do seu lado. O coração das cartas, sempre. Eu não joguei, eu não joguei esse jogo especificamente do Yu-Gi-Oh, mas eu joguei o jogo de carta do Yu-Gi-Oh. Inclusive, o falsificado, que as cartinhas eram minúsculas. Da banca. Da banca. Da banca, isso. Cara, o brasileiro, ele precisa ser estudado porque um booster era quanto do Yu-Gi-Oh? Sei lá, 15 pila. Aí você ia na banca, comprava por 50 centavos um booster das cartinhas falsas. Era isso mesmo. Cara, e todo mundo jogava as cartinhas falsas, era muito bom. E quem tinha a cartinha falsa brilhante, aquela que descolava se tu prestasse, se tu não tivesse cuidado, era rei esse maluco. Esse maluco era um deus. Eu me lembro porque a vez que eu comprei, eu paguei 4 reais, maluco. Aí, era dinheiro, tá ligado? Na cartinha de... Aí a cartinha vinha roxa, tá ligado? Brilhando assim, estralando, parecia que tava no glitter. Velho, tirava muita onda com aquilo. E tinha um... Era bagunça, né? Tinha uma... Que era o Gaia, eu acho que era o Gaia, que é o Cavaleiro Feroz, em cima dos 3 dragões brancos de olhos azuis. Tipo, meu irmão, era uma bagunça. Sério? A carta tinha 5 mil de ataque. Era um bicho assim. Aliás, não. Era o outro Cavaleiro, não era o Gaia, não. Era o outro Cavaleiro, aquele Cavaleiro todo preto também. Eu tô sabendo agora que essa carta não existe de verdade. Você usava ela também, né? Você batia nos otários. Usava muito. Chegou uma época que a fabricação dessas cartas aí tava tão bizarra que vinha num papel de... de pipoca, sabe? Assim, de pipoqueiro de rua. Papel rosa. Eu lembro disso. Imagina os caras lá no... no processo lá, produzindo... Chefe, chefe, acabou o papel. Não pode parar, não pode parar, não pode parar. Ah, bota, bota, bota! E vem no papel do pipoqueiro ali. Cada vez que a gente comprava um saquinho desse, um funcionário da Konami morria. Porque era muito triste mesmo. Direito só torais jogados no lixo. Então morreu muito funcionário, vou te falar. Porque a quantidade de cartas que o brasileiro comprava... É hora do duelo! Tá, beleza. Agora o meu quarto jogo, quarto jogo da minha vida, eu vou escolher com carinho. Esse é o Halo 3. O Halo 3 do Xbox 360. Eu joguei muito. Foi o primeiro jogo que eu comprei quando eu comprei o Xbox 360. Eu joguei o modo online por muito tempo. Até hoje me marca como o melhor multiplayer que eu joguei na minha vida. Nossa, sério? Sem brincadeira. Halo 3? O melhor multiplayer que eu joguei na minha vida. Cara, pra mim não funciona FPS com controle. Então. Nossa, eu não consigo. O meu computador nunca foi muito bom. Nunca foi dos melhores. De um tempo pra cá que eu mudei. Mas assim, o Halo, por mais que fosse no controle, ele tinha... Claro, tem aquele A&S, né? Mas ele tinha, por exemplo, o modo Fornária, o modo Forge, pra quem jogou a versão em inglês, que você podia construir seu próprio mapa, colocar as próprias armas lá e tal. E assim, o martelo de gravidade, por exemplo, era uma coisa de outro mundo pra mim. Quem jogou... O que que era o martelo de gravidade? O que que fazia o martelo de gravidade? É um martelo que quando você ataca, ele faz com que a gravidade naquele instante fique toda maluco. O cara dá um pulo, entendeu? É muito comum você matar o cara e o corpo dele sair voando. Nossa, que irado. O martelo de gravidade também era bom porque, por exemplo, você podia bater no chão e dar um pulão pra uma parte mais alta do mapa. Era muito louco o martelo de gravidade. O Halo que popularizou esse lance de arma corpo a corpo matar com um hit. Porque todas as... Aquela blade lá que eles tinham, um vorpal, matava os caras em um hit só. Exatamente. Mas eu não sei se foi ele que popularizou. Assim, não conheço... Não posso afirmar isso, com tanta certeza. Mas realmente tem a espada, a espada de luz que você dá um golpe só e o cara morre. Tem muita arma no Halo 3, de verdade. Assim, as granadas também, granada que gruda na pessoa, ela sai correndo com aquilo explode e outra junto. Eu achava isso fascinante, muito revolucionário. Provavelmente já existia algum jogo que fazia isso, mas no Halo isso me marcou e eu jogava no online como muito brasileiro. Eu já tinha amigos do Halo 3 que eu entrava em qualquer hora do dia e jogava com eles. E eu lembro que eu joguei uma vez por acho que 14 horas, assim, parando só pra ir ao banheiro, pra comer rapidinho, até que meu Xbox deu três luzes vermelhas no meio de uma partida. Depois, claro, conseguiu outro Xbox porque a Microsoft dava uma garantia muito longa, já sabia que isso acontecia. Aí ele deu uma luz vermelha também no Halo 3. Era muito bom. Você jogava até o videogame queimar. Muito emocionante. Cara, que horrível. É, isso é verdade. Isso era muito comum, inclusive, no 360. Sabe um cara, sabe um cara que começou e praticamente deslanchou a carreira de streamer barra jogador profissional no Halo 3? Não. O Ninja. Não sabia, não fazia ideia disso. O Ninja começou a carreira dele no Halo 3. No Halo... Halo 3? No Halo 3. Era muito louco, cara. E assim, os highlights, você vê vídeo dele jogando no Halo 3, é absurdo. Tinha uma sniper que recocheteava o tiro, não tinha? Não me recordo agora, mas tinha sniper. Cara, tinha uma... Se não for sniper, era algum fuzil, um rifle que recocheteava o tiro. Tem uma play que ele tá andando, o cara tira nas costas dele, ele vira, dá um tiro tabelado e mata o cara. É absurdo. É absurdo. Chegamos ao quarto jogo do Matheus, Garden, Luiz Felipe Garden. Quais são os seus quatro jogos aí que marcaram a sua infância ou marcaram a sua vida de gamer? Cara, essa lista aí, ela vai ter muito jogo de consoles da Sony, que foram os consoles que eu tive primariamente, né? Eu ganhei um Super Nintendo, depois eu ganhei um Playstation 1. não ganhei um Playstation 2, o que foi um trauma da minha vida. Caramba, o Garden, ele conta essa história, eu acho que eu já escutei umas dez vezes essa história. Velho, é inacreditável. Que ele comprou um Playstation 4 na feira do rolo por 40 mangos. Eu comprei um Playstation 2 na feira do rolo por 40 mangos. Aí ele não tinha dinheiro, ele falou, pô, só tem um 20. O cara, vai, pega, me dá isso aí logo. E é o Playstation 2 Fat, então eu sei que ele vai funcionar, só tem que trocar o canhão. Só tem que virar ele de ponta cabeça. Isso, e aí, meu irmão, ele vai estralar de Bomba Pet, vai estralar de God of War e é isso que a gente quer. Mas vamos lá, primeiro jogo dessa lista, vindo ali dos primórdios, Final Fantasy VII. Foi um jogo que me marcou porque, primeiro, ele sempre foi o jogo mais hypado da franquia e quando eu quis conhecer alguma coisa de Final Fantasy, eu fui no mais hypado, óbvio. Era pequeno e fui direto ali no Final Fantasy VII. Me lembro até que era uma época que eu não falava muito bem inglês, então eu sempre buscava alguns detonados aqui e ali. Inclusive, comecei a melhorar meu inglês por conta dos Game Facts e o primeiro detonado que eu peguei, o cara falava assim, a primeira frase detonada. Neste primeiro CD, a Eris morre. Então, já comece a treiná-la pra poder liberar o seu Limit Break 4 e eu fiquei, legal, bacana. Puta de um spoiler. Obrigado aí por já ter avisado. De boa, vamos seguindo. E foi um jogo que me marcou porque foi o primeiro momento em que eu, de fato, entrei no universo de um jogo e comecei a estudar tudo. Eu começava a ler tudo que eu podia sobre Final Fantasy pra entender tudo da história, entender tudo sobre como aquele universo funcionava, né? O que que tinha acontecido pra mídia ficar daquele jeito, o que que acontecia em Costa del Sol, o que que acontecia não sei onde, o que que acontecia se eu fosse em Utah e etc. E por conta disso, eu acabei fazendo algumas das quests mais complexas do jogo, né? Eu não matei as Weapons, né? A Ruby, a Emerald, não, que enfim, eu parei de upar Knights of the Round no 3, aí eu cansei. É um saco mesmo upar essas... E eu já tinha feito a quest do Chocobo, já é um trampo do caramba. Eu ia pegar o Golden Chocobo, né? Eu peguei o Golden Chocobo e mano, se você cruzasse e não desse certo, você tinha que resetar. E tinha uma que você tinha que pegar o... o Black Chocobo do sexo tal, senão não adiantava. E mano... E o Golden Chocobo, ele subia a montanha, fazia um monte de coisa... Era bagunça, ele fazia o que ele quisesse. Aí eu peguei a Knights of the Round e o Pei, e aí eu deixei no meu memory card e nunca mais encostei no jogo. Só faltava descer e matar o Sephiroth. Eu não fiz isso. E depois que eu fiz, eu não terminei. Eu precisei revisitar o jogo no futuro, que foi ano passado, que foi quando eu finalmente zerei. Joguei o jogo todo do início ao fim. E aí eu comecei a pegar várias coisas da história que mesmo na época com o Detonado, estudando, não tinha pego. Sobre como os personagens interagem entre si, sobre o Reno, sobre o Tseng, sobre a Helena e por aí vai. Foi uma experiência muito boa, então por isso tá aí na minha lista. sem contar a trilha sonora, né? A trilha sonora era espetacular. Eu ouço até hoje. Trabalhar ouvindo a trilha sonora de Final Fantasy VII é a melhor coisa que tem. Aí quando o relatório semanal tá entregue... Exatamente. E tu tá ligado que nas lives quando alguém ganha sorteio, eu boto esse, né? Uma instant é essa fanfarra aí, muito louca. Só pra avisar, eu recebi uma informação aqui no ponto da produção que na realidade os dois erraram, não é nem última, nem última, por ser um jogo japonês. normalmente a pronúncia é oxítona, então é última. Só fica a informação aí. Obrigado. A conhecimento de todos. Matheus trazendo a informação. Aqui tem informação. É isso, mano. Pertinente, inclusive. Muito obrigado. Então, última weapon. Última weapon. Então tá aí. Última weapon. Última. Tem que falar com vontade também, né, Matheus? É a última. Urútima. Urútima. Urútima weapon. Essa daí foi o primeiro jogo. Segundo, Uncharted 4. Puta, eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Ali, ali, ali. Uncharted Naughty Dog, cara. Não acredito. Errou, tá? A lista já foi entregue. Aí vamos colocar seis jogos aí. O Pedrão, ele acabou, ele podia ter gabaritado a prova, que é dele. Ele conseguiu errar os próprios jogos. Parabéns aí, Pedrão. Caralho. Conquistou algo que ninguém nesse escritório conseguiu até o momento. Uncharted 4 me marcou. Pelo menos o Uncharted tá sendo representado por alguém aqui. Não, mano, então. Não, coloca ele aí de extra na lista, né? A gente esqueceu, mas a gente ama o joguinho. Uncharted 4, porque, primeiro, conclusão da franquia, o jogo mais bonito de todos os quatro. Além disso, ele trata a franquia inteira com muito carinho de revisitar ali o 1, o 2 e o 3 e você repensar aquilo. Você pode jogar Crash dentro do jogo. Ele irado. E o próprio jogar Crash te leva, né, no final, quando você termina o jogo e avança no tempo a um dos momentos mais incríveis da série, que é o final em si. É toda aquela sequência do final. Ela é maravilhosa e foi um jogo que me marcou por um motivo muito específico. Eu comprei o PS4, mas eu fiquei segurando. Eu não comprei o Uncharted 4, que eu queria aproveitar. Quando chegou em final de 2018, a gente estava em período eleitoral. Falei, mano... Caramba, foi ano passado que você girou... Foi ano passado, isso. Aí eu pensei, velho, eu vou sair daqui deprimido porque essa eleição está uma derrota completa. Estava tudo... Assim, todo aquele cenário. Não é questão de... Direito ou esquerda. ...x ou y, não. Tudo. Foi horrível. Todo mundo passou para aquilo ali. Foi uma bosta. Foi ruim para todo mundo. E, mano, eu falei, só tem uma forma de eu sair daqui feliz. Vou jogar um Uncharted 4. E eu apostei todas as minhas fichas, né? Se o jogo fosse uma bosta... Estava fudido. Estava fudido. Mano, eu sei que acabou... Puta, esqueci de The Last of Us também. Esqueci de The Last of Us também. Ele esqueceu de tudo. O Pedro ali fez a pior lista possível para ele mesmo. Oh, não! A gente faz uma versão sete jogos preferidos, tá bom? E aí a gente manda a bala. E aí eu joguei e acabou as eleições. Eu era a pessoa mais feliz do mundo porque eu tinha acabado jogando Uncharted 4. E nada, nem a política brasileira podia tirar essa alegria de mim. Então, marcou minha vida e tá aí. Graças a Deus não vou passar por esse problema de precisar de uma lista com seis ou sete jogos porque na época eu era quase o Xbox mil grau. Eu odiava o Playstation até a morte. Então, assim, meu lance era Halo Gears of War e Sonic se exploda. E Sonic... Então, meu terceiro jogo vai ser Metal Gear Solid 4. Ah, pá. O 4 especificamente porque eu fiz a sequência, né? Eu joguei... Quer dizer, eu fiz a sequência da história dos Patriots porque eu joguei o 2 e eu queria saber como que acabava a saga dos Patriots porque o 3 ele é uma prequel, né? Ele volta, ele conta o início daquilo. Snake Eater. Isso. Então, eu fui direto pro 4 porque o 4 fechava a saga dos Patriots e meio que fechava tudo, né? O 3 ele era uma pontinha ali meio que não fazia a diferença pra tu jogar o 4. Você pega referências, óbvio, mas não faz diferença em si. Não chega nem perto, né? Do enredo todo. Isso. Do enredo dos Patriots ele não passa ali. O 3 ele não passa ali. Então não faz tanta diferença. E aí eu fui pro 4 e, mano, foi quando eu comecei a ver os detalhes mais específicos de game design e de como aquilo ia brilhando. Por exemplo, você precisar seguir a pessoa pelos passos que estavam e depois, lá na frente, você usar esses passos pra enfrentar os inimigos que tão te caçando lá. E, cara, eu fiz todas as 4 vilães lá que você enfrenta, eu esqueci o nome delas agora. Eu fiz sem matar elas. Eu fazia usando o tranquilizante. Isso. Pra não precisar matá-las. Tinha essa parada, né? Mas que você conseguia a máscara delas, um negócio assim. Aham. E você ir utilizando sua roupa e mudando textura, mano, aquilo me marcou profundamente. Fora que ele passa por localidades, né? Do 1, do 2 e do 3. Inclusive, a última luta é estilo 1, depois estilo 2, depois estilo 3 e depois no estilo do Metal Gear 4. E o final é espetacular. Acabou comigo aquela subida de créditos. Destruiu a minha mente de um jeito que nenhum jogo tinha feito até então. Metal Gear 4 entrou. Jogou Metal Gear... Não, tu não jogou, né, Matheus? Vaza daqui. Então, ó, Pedrão... Cara, Metal Gear 4 é muito bom. Tu lembra do crédito subindo? Lógico. Aí quando chegava no final, a última linha e você, não, peraí, que que é isso? E aí cortava pra última cutscene e tu ficava maluco. Cara, mas isso tem no primeiro, tá? No primeiro Metal Gear Solid, lá no Playstation 1, eles que, sei lá, eu acredito que sim, cara, mas foi a ideia do Kojima fazer cena pós-crédito, cara. Cena pós-crédito, chupa a Marvel. É, a Marvel não popularizou porra nenhuma isso, quem popularizou foi Hideo Kojima. É, bando de otário, paga comédia. Hideo Kojima barra Konami. E o quarto jogo é um... Ah, é, é um adventure. Já sei. É um adventure. Katawa Shojo. Posso? Katawa Shojo, sai daqui, fala. Beyond Two Souls? Não, 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 não. Esse aí pouquíssima gente foi. É Tales from the Borderlands. Ah, tá. Tales from the Borderlands. Que é do... Da Tale, da Tale, da Tale, isso. Telltale. Que inclusive fez... The Walking Dead. Não, o melhor deles, que é o outro. The Wolf Among Us. The Wolf Among Us. Caralho! Então, eu gosto dele, mas o Tales me marcou mais. É incrível. O Bigsby vai se fudendo. Todo, todo jogo da Telltale marcou demais alguém em algum momento. Isso que é incrível. No meu caso, foi o Tales, porque... Primeiro, foi o primeiro jogo da... do universo Borderlands que eu pude ver, então depois eu fui conhecendo os personagens, mas o trato que eles dão lá. Inclusive, é melhor do que na série Borderlands. Os personagens são tratados com muito mais carinho. O maluco do Catch a Ride lá, o careca. Nossa, você bota a placa dele lá, o... O que chama o outdoor dele, você bota no céu. É muito... É muito tocante. É muito incrível. E no final, quando você enfrenta um monstro gigante, você entra num Megazord e as sequências são golpes de verdade, então tu faz assim, baixo, frente e soco. O jogo manda tu fazer isso, então tu dá um chores, tu dá várias coisas. E eu tava entrando, né, nessa parada de jogo de luto, então aquilo ali acabou comigo também. E no final, mano, quase chorei, porque tinha uma música lá que eu ouço até hoje. Recomendo. Chama-se... My Silver Lining do First Aid Kit. Isso que é inacreditável. Acho que não dá pra botar por causa do Spotify. Mas aí a gente deixa nos recomendados no YouTube. Isso, isso, isso. Mano... Deixa lá na descrição. É maravilhoso. E aí, esse foi o meu quarto jogo. Inclusive usei ele como wallpaper e foto de capa no Facebook. Uma cota de tão maravilhoso que ele era. Bom, com isso, fechamos as listas. E agora é a hora de cada um tentar adivinhar os jogos favoritos do outro. Tá, o Matheus, você... Tá, tua dica foi bem específica. Amizade, coragem e farofa. Aham. Tá? A do Matheus eu esqueci. O pior é que eu mesmo esqueci. Eu lembro que eu não esqueci. Isso aí. Eu notei aqui pra não ter erro. Você vê que é um cara dedicado. Mitologia, destruição e bichinhos fofos. Mitologia, destruição e bichinhos fofos. Eu acho que tá até fácil. Sinceramente. Eu também acho. Pensando um pouquinho a gente encontra. Ah, já sei, já sei. A minha é Don't Worry, Be Happy. Mas eu acho bem difícil vocês acertarem isso. Eu também acho bem difícil. Porque isso é uma fala específica de um personagem específico dentro desse jogo. E você falou com um sotaque, assim. É, exatamente. É porque ele é africano. Don't Worry, Be Happy. Eu vou tentar adivinhar de vocês, então, o seu Garden. É o que mesmo em farofa? Coragem, amizade e farofa. Coragem, amizade e farofa. Meu Deus do céu. Isso é muito complicado. Porque farofa, só se for a farofa de, talvez, de culturas, de regiões, de uma mistura. Farofa de culturas e regiões, mano. Eu gostei dessa metáfora. Sabe assim? Aquela farofa é uma bolacha traquinas com uma... Enfim. Olha, no do Pedrão... Peraí, peraí. Que farofa é essa que você anda comendo, mano? Exatamente. Uma farofa cultural. Agora, o do Pedrão, eu chutaria... Mas é um jogo de PC, exclusivamente de PC. Isso é muito complicado pra mim. Não é exclusiva... É exclusivamente de PC. É exclusivamente de PC. Porque quando você falou assim, eu pensei assim, será que é uma coisa do Duke Nukem, talvez? Aí, depois não. Você falou que é um cara... um jamaicano. Aí, eu lembrei do Far Cry. Far Cry tem pra todas as plataformas possíveis. Eu acho que é da Blizzard. Já te dou isso aí. Ali, ó. O Pedrão riu. Pedrão riu. Então... É da Blizzard. É o Diablo. Então, eu não sei se é Diablo... Não, Diablo não tem fala. Diablo tem fala, pô. Mas se bobear... É o Warcraft. Se bobear, Warcraft. Alguma coisa ali do Warcraft. Falando besteira. Eu tô pensando se não é o WoW. Ou se é o Warcraft 3. Talvez seja um desses ali, ó. Mas é da... Isso aí eu sei. É da Blizzard. Agora o seu, Garden. Ainda mais que você. Sonista desse jeito. Gosta ainda mais de RPGs orientais. Descomplicou demais a minha vida. Acho muito difícil existir num universo em que eu acerto seu jogo. Você viu as 14 milhões de possibilidades? Olha, tô perto disso. E nenhuma delas eu acerto qual é o seu jogo. Ah, vai lá. Dá a sua bica, vai. Estilo Ronaldinho. Vamos lá. Eu acho que o jogo do Garden é Street Fighter. Eu chutaria o 2. Porque o 2 é o 2. Entendi. E o do Pedrão? Tuba ainda, tá? Detalhe. Tipo, ó. Hyper Fight. Errou, otário. Vai lá, próximo. Eu falei muita besteira. Eu falei até que Diablo não tem fala. Sendo que eu joguei a droga do Diablo. Então, assim. Um jogo da Blizzard. Isso é muito específico pra mim. Joguei alguns. Tá bom. Mas não conta tanto. Vai o Dotinha. Dota 2. Do Pedrão. Que não é nem da Blizzard. Só as apostas. É da Valve. As minhas apostas. Tá. Mitologia e coisa fofa. Cara, não tenho nem ideia do que isso seja. Tá, eu vou primeiro no Garden. Eu acho que o Garden... Eu sigo a mesma linha do Matheus. RPGzão e tal. Cara, eu vou num Dragon Quest da vida. Eu acho. Eu nunca joguei Dragon Quest. Não tenho a melhor ideia. Mas eu acredito que ele não ia colocar dois Final Fantasy na lista dele. Se ele fizesse isso... Tira na cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, concordo. Matheus, mitologia? Como é que é? Mitologia, destruição e bicho fofo. Mitologia, destruição e bicho fofo. Eu vou no Shadow of Colossus mesmo. E você... Tá bom. Dragon Quest. Não, mentira. Você... Chrono Trigger. É isso. Passa. Eu não quero saber onde que ele achou a farofa do Chrono Trigger. Mas vamos lá. Ah, tem um mano de farofeiro lá. Então, olha só. Matheus... Eu vou aqui pelas informações coletadas. Matheus foi um ser humano. Ó, já chamo o Vitor do Metaforando, que essa aqui, ó... Essa aqui foi tudo a leitura corporal do Matheus. Ele demonstrou o quanto ele se importava com um console específico. Console que marcou sua vida. Nintendo 64. Sim. Mitologia? Não necessariamente trata de uma mitologia específica. Sim. Trata-se de qualquer assunto mitológico, né? Fantasioso. Você falou o quê? Destruição? Destruição e bichos fofos. Você pode explodir um monte de coisa. Puta, é Banjo-Cazoi. Não, não, não. Eu vou em outra hora. Ou Superbad. Qual que é o Superbad? Aquele lá do grilinho. Superbad? Eu não sei. É Superbad, eu acho. Superbad é o filme. E bichinhos fofos, eu aposto em Legend of Zelda Ocarina of Time. Já podemos revelar? Todo mundo... Não, pô. Eu não fiz a do Pedrão. A do Pedrão, eu acho que eu vou junto com o Matheus. Eu tô em dúvida entre Dota 2, WoW e Warcraft 3, Frozen Throne. Mas então eu vou com o Matheus, eu vou no Dota 2, eu confio nele. É um cara que tem a visão além do alcance. Então, fico com isso. Legend of Zelda Ocarina of Time e Dota 2. Vamos revelar então? Pedrão, revele o seu. Bom, o meu é Dota, na verdade. Não é o Dota 2. Ah, eu não acredito. Você acertou que é do Warcraft. Inclusive, quem fala Don't Worry, Be Happy é o Kel'Thuzad, que é um troll da Horda. Que ele era o Shadow Shaman no Dota 1, que era o personagem que eu mais gostava. Inclusive, o apelido dele é Rasta. Então, por isso que ele é meio... Don't Worry, Be Happy. Eu falei que era jamaicã? É muito louco. Então, é isso. Esse é o meu... Assim, na verdade o Dota tem muito significado pra mim, porque foi um jogo que eu joguei durante anos. Eu tenho mais de 3 mil horas de Dota mesmo. Joguei campeonatos aqui na Baixada, que eu fui muito bem. Não cheguei a ganhar, mas foi o que criou o tesão do esportes pra mim. Criou o tesão de trabalhar nessa indústria. Foi por causa do Dota que eu joguei LOL pra cacete. E por causa do LOL que minha paixão aumentou ainda mais pra trabalhar nessa indústria de games. Então, é o jogo, sem dúvida, que liderou muitos dos meus interesses e vontades dentro desse mercado e dos meus gostos pra games. Bom, o meu jogo é Street Fighter 5, não 2. Matheus aí, então, acertou 2 jogos e errou. Acertou 2 séries e errou 2 jogos. Então, parabéns aí, Matheus. Uma acurácia de 0%. Você é um mestre aqui do nosso podcast. Caralho, Street Fighter? Street Fighter 5, né? Eu nunca ia imaginar isso. É, cara. Então, porque no fim das contas foi o Street Fighter 5 que mudou a minha vida. Foi nele que eu decidi, tá, vou começar a falar de um jogo competitivo especificamente. Vou focar nele. Foi com o lançamento do Street Fighter 5 em 2016. Eu me lembro de quando eu vi a primeira vez o jogo. Foi no stand da Warner, na BGS 2015. MRG tava no palco. Queoma começou a jogar, puxou o Nash. O combo fim de jogo de Mika. Tinha um baiano lá, chamava Salvador, o apelido dele. Que ele espancou todas as crianças que estavam no palco. Aí ele espancou, inclusive, o filho do Fabão, da Capcom. E aí o Fabão foi lá cobrar ele no Street Fighter. E espancou ele com o Zang F. Foi inacreditável. Foi um momento que me marcou e ali eu falei, tá, vou trabalhar com esse jogo. E depois que eu comecei a trabalhar com o Street Fighter 5, minha vida mudou. Fui pro Rock in Rio trabalhar com o Esporte. Fui pra Liga Brasileira de Street Fighter. Vim pra Razer. Então não tinha como ser outro jogo. Matheus? Olha só, eu passei até perto de acertar os jogos de vocês. Mas tô triste porque nenhum de vocês considerou que a mitologia podia estar tão presente que tá até no nome do jogo. Que é Ragnarok. Ragnarok é mitologia nórdica. Guerra dos Deuses. Por isso a destruição. Bichinho fofo é o Poring. Qualquer bicho que tava naquele jogo lá. Esse jogo marcou a minha vida porque eu joguei desde 2004. Se não me engano, o jogo foi lançado em 2002. E mesmo os piores computadores rodavam esse jogo até porque ele era todinho em 2D. Eram sprites com cenário 3D. Então assim, você pôde já diminuir os gráficos pra só o 3D do fundo não rodar tão bem. E o restante tava tranquilo. Eu joguei em mais de um servidor. Eu jogava um servidor oficial da Level Up na época. Pagava pra jogar, que tinha que comprar os créditos no Blockbuster. Vinha numa caixinha no McDonald's uma época. Caraca. Sim, era muito diferente de qualquer outro jogo que eu tinha experimentado. Meus pais financiavam essa minha vida no Ragnarok. Até que eu descobri os servidores privados. Comecei a jogar em vários servidores do Brasil. Participei de guildas importantes. O clã Nova Era do Fansho, pra quem jogou. Eu era do Nova Era Reborn, se não me engano. Tinha um clã secundário. Até que um dia fizeram uma CPI e descobriram que era um clã só de GMs. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Teve um dossiê lá. Mas enfim. E... Eu sempre tenho boas lembranças desse jogo. Tenho vontade de jogar. Mas assim... As interações sociais na época, nesse jogo, eram muito legais. Você podia ter uma esposa, casar na igreja. Podia adotar uma criança lá, uma pessoa. E ela se tornaria um mini personagem. Assim, um personagem jogável. Uma outra pessoa, ela se tornava mini. Só porque ela era sua filha. Você podia andar de terno de casamento, de um lado pro outro. A sua esposa podia andar de vestido. Era fantástico. Além de todo o universo, os milhões de mapas. Até criaram um mapa especial pro Brasil. Eu acho que a Level Up cuidou desse jogo com carinho aqui no Brasil. Por mais que eu tenha jogado servidores privados também. E ele com certeza marcou a minha vida. Assim como de vários outros brasileirinhos aí. Que pegaram essa época. Eu joguei bastante Ragnarok também. Era muito bom. Em servidor privado, inclusive. Level 255. O máximo de destreza. Apareceu uma metralhadora atirando o personagem. O arqueiro. Mas é o puta de um jogo. Cara, eu não pensei em considerar isso. E você falou um dia. Cara, você jogou demais. Ragnarok. É verdade, né? Eu acho que no dia, inclusive, que a gente escolheu essa pauta, ele falou do Ragnarok. Então, assim, ter errado. Nossa, nem chegado perto, né? Nossa, mas aí. Caraca, Vitor do Metaforando. Eu confiei em você pra me ajudar. Vocês não ouviram o sorriso aqui que levantou uma hora. É verdade. Dando falsas indicações de que era meu jogo. Mas olha só. Antes da gente chegar aí pra última pergunta e no fim das contas a pessoa responder e quem sabe ganhar um apoio de pulso. Manhã é uma pergunta, né? Mateuzinho, você viu o novo Basílis? O novo Basílis que tá simplesmente o melhor mouse possível. Não dá pra fazer melhor que aquilo. Não dá. Menos que você esteja no ano 3000. Porque ele tem o sensor mais avançado do mercado, o Razer Focus Plus. Nossa senhora. 20 mil dpi. Vai tá chato. Com uma eficiência energética tão boa que a sua bateria dura muito tempo. Depende da versão do Basílis, claro. Mas, assim, o que importa é que você vai ser o novo rei dos jogos com esse mouse assim que ele aterrissar em terras brasileiras. É que vai ser num futuro não muito distante, né? Você chegou a ver, ô Pedrão? O que você achou do mouse? Cara, gostei muito. Principalmente das partes técnicas dele. Avançadíssimo. E o design, cara. Eu achei ele parecendo um carro esportivo. Ele parece um carro esportivo meio futurista, assim. Tem um... O botão esquerdo é maior que o direito. Então ele tem uma bundinha ali bonitinha. Provavelmente vai ser uma pegada claw legal. Vai servir nele. Gostei. E tô ansioso pra testar ele. Assim que ele chegar, a gente vai passar aqui pra vocês as nossas experiências, o que cada um achou. E enquanto eu não chego o Basílis, que é óbvio que você tem uma outra infinidade de mouses pra aproveitar, né? A gente tem o Mamba Wireless, a gente tem o Viper, tem o DA Elite, tem o Basílis que é anterior também. Enfim. É só você escolher o seu mouse preferido e o mouse que melhor se adequa à sua pegada pra você ter aquela experiência maravilhosa e ficar ainda melhor com o nosso apoio de pulso que você vai ganhar agora. A pessoa tem que acertar o que mesmo, Pedrão? O terceiro jogo do Matheus. O meu terceiro jogo. O seu terceiro jogo. O meu primeiro. E o quarto do Matheus. E o quarto do Matheus. E tem que responder também qual é o seu jogo favorito. Isso é importante. Se tu pular essa parte aí, a gente vai saber. Por quê? Porque a pessoa vai ter deixado só as três respostas. Aham. Ah, estamos de olho. Estamos de olho em vocês. A primeira resposta, aliás, vai ganhar esse apoio de pulso maravilhoso. Vamos mudar um pouquinho? Diga. Vamos colocar as respostas no Twitter. Eu acho que a interação fica mais orgânica e as pessoas sabem do que a gente tá falando lá no Twitter. Ah, então beleza. Então o cara faz um hashtag RazorCast, coloca as três perguntas, as três respostas de cada jogo e a pergunta qual é o jogo favorito da pessoa e o que marcou mais ela. Show, então. Então vamos lá. Hashtag no Twitter. Beleza, pessoal? Tem que ter, então, a hashtag RazorCast, as três respostas de cada jogo e o seu jogo favorito. E por quê? Cabe tudo isso? Cabe? Pô, agora tem 280 caracteres e se a pessoa não consegue é porque o nome do jogo é gigantesco. Faz um tweet longer, se não couber, que eu dou uma olhada lá. Semana passada o Leandro ganhou. Parabéns, Leandro. Você levou o mousepad pra sua casa após acertar a pergunta escondida do RazorCast 006. E pra pergunta 007, eu espero que alguém fale do jogo 007, né? O Matheus já falou aqui e vai que a pessoa também tem um jogo favorito no jogo 007. Com certeza. Vai ser legal. Se não for GoldenEye, a pessoa pode desistir da existência dela. Inclusive, se botar um jogo que não seja GoldenEye, por mais que a sua resposta esteja certa, você vai ser considerado errado. Então, um abraço aí pra você. Beleza? Pessoal, esse foi o RazorCast de hoje. Um grande abraço e até semana que vem. Abraço. Falou. Valeu.